Como professor, sempre busquei criar formas de atrair os meus alunos. Então, procurei um curso de criação publicitária. Foi excelente, a melhor escolha que eu já fiz. Eu precisava de ferramentas que pudessem criar imagens cada vez melhores. Fui, aprendi as ferramentas e foi um salto, eu diria, até quântico. Hoje, como auditor do GDF, eu sempre faço grandes apresentações e a maioria das pessoas vem me perguntar no final dela como é que eu consegui fazê-las. Eu sempre digo a eles que eu fiz um curso onde me ensinaram a teoria e a prática alinhado a essas apresentações.